Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No programa de hoje, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre as sete linhas evolutivas, um tema muito interessante que pode acrescentar valores para vocês. No Comando do Sol, temos o Pedrão ali e junto dele, o Samuca, fazendo tudo chegar bacaninha. Samira acabou de sair do ar aqui, está trocando uma ideia com a gente, trazendo as boas notícias, junto com o Valtão. Isso eu acho muito bacana aqui na rádio, esta movimentação correspondente às boas notícias, porque nós temos a tendência, como eu sempre pego no pé de todo mundo aqui, inclusive no meu, que quando eu vejo eu também estou engendrado nisso, a gente sempre tem a tendência a procurar as coisas que são mais sensacionalistas, as tragédias, as coisas, é complicado, não estou generalizando, falando que somos todos nós, mas existe uma tendência, né? O mal, normalmente, ele cola com muita facilidade, mas construir o bem é necessário muito esforço, muita disciplina e muita superação. Então, isso a gente vê nos noticiários, o que as pessoas buscam, o que elas conectam, o que elas mais conversam. Então, eu acho muito bacana esse trabalho aqui da Rádio Mundial, que traz esse foco da boa notícia. Isso é muito bacana e é muito legal aqui, ok? Gente, as sete linhas evolutivas. Como todos sabem, eu sempre procuro trazer aqui no meu programa uma forma de nós termos alguma informação para que a gente reflita sobre a nossa evolução, como que a gente pode se conectar a todos esses pontos para entender todo esse foco evolutivo que está projetado em nós. Antes de eu falar dessas sete linhas evolutivas, que, para mim, elas trazem um tópico associado a tudo que nós podemos produzir na atualidade e todos nós, sem sombra de dúvidas, todos nós estamos associados a uma ou outra. Sete. Primeiro, o número. Como eu sempre digo aqui, quem escolheu esse padrão evolutivo do sete não fui eu, foi o grande criador, que se processa através desse setenário em toda evolução, nos reinos, nos estados de consciência e na nossa própria constituição oculta. O ser humano possui sete estados de consciência e esses sete estados de consciência correspondem diretamente a essas sete forças associadas a Deus. Quando nós tínhamos a etapa anterior à nossa, que eu sempre falo dela aqui, Atlântida, que é bom citar para a gente entender essa base, essa tradição, que hoje está praticamente espalhada em todos nós. Você falar assim, a Atlântida existe hoje? Existe, mas não da forma como ela era. Você pode dizer que a raiz e a estrutura do que foi Atlântida ainda está presente, porque é uma providência divina, que hoje você pode chamá-la de Agarta, de Avalon, não importa o nome que você coloca, que está associado a esse setenário, mas não da forma como ela era antigamente. Os deuses, os anjos, eles conviviam diretamente com a humanidade no seu momento de grande apogeu da Atlântida. Então nós tínhamos todos os grandes seres que vêm ciclicamente aqui para a face da Terra, que nós chamamos nas nomenclaturas de Cristos, de Budas, Avatares, Bodhisattvas, Jocanãs. Existem várias nomenclaturas que são utilizadas. Não vamos nos prender em relação a isto. O que nós temos que entender é que, na época áurea da Atlântida, isso era direto. Então você tinha, assim, o contato constante com estas forças, com estas consciências supremas, manifestadas em seres, em um momento específico da Atlântida, que eu coloco como o ápice apogeu. E Atlântida era dividida em sete cantões, ou sete cidades, onde essas sete cidades, ou esses sete cantões, tinham uma oitava no seu centro. E quando isso termina, que ocorre o grande dilúvio, tem muitos historiadores, muitas pessoas até no meio esotérico, que não acreditam nisso, mas eu acredito e coloco a minha visão aqui para vocês. Nunca aceite ela como uma verdade absoluta. Esta realidade que eu acredito, quando houve o grande dilúvio, nós temos a nossa etapa evolutiva. Então, aí que existe essa imersão, depois de milhares de anos, que nós estamos abandonados pelos deuses. É porque, possivelmente, nós trazemos, através do atavismo, da ligação ao passado, esta consciência interior de que, puxa, nós já vivemos com os deuses diretamente, e agora, somente uma vez ou outra, a humanidade identifica um ou outro, cria sua religião, e etc. Então, dá essa falsa impressão que nós estamos desconectados desses valores. Mas nunca, nunca esses deuses nos abandonaram. É aí que surge o mistério atual, que de mistério não existe mais nada, que isso já está sendo colocado de uma forma direta para a humanidade. Nós temos, todas as religiões, teogonias, sempre colocam este ponto, vamos colocar assim, para uma fácil compreensão, um céu a ser conquistado, um céu a ser conectado, onde estão esses deuses, etc. Cada um dá o seu nome, de acordo com a tradição. E isso representa, na dimensão que se encontra, esse mistério que na Atlântida, antes, era proeminente. Então, depois que ocorre esta grande transformação, que foi o pulo, ou o salto quântico, da experiência Atlântica, que termina e inicia a nossa, o que ocorre? Estes seres, eles vêm ciclicamente para restabelecer a lei, vamos colocar assim, para uma fácil compreensão, eles se projetam dessas dimensões, aonde eles realmente são criados, eles vêm aqui para a face da terra, aí que surge a saga desses avatars, cristos e budas, que eles vêm, eles são colocados, introjetados, através de uma família especial, nunca duvide disso, eles são colocados na face da terra, para restabelecer novamente a lei, quando tudo se encontra complicado, quando tudo se encontra difícil, e muitas vezes, de acordo com a necessidade, agora é uma chave para uma grande reflexão. Muitas vezes, eles não necessitam vir fisicamente para que as transformações ocorram. Das dimensões, onde eles estão atuando diretamente com seres especiais que estão associados a eles, que são a sua corte, os seus adeptos, eles fazem essa transformação através de uma força, um evento, uma realidade que se projeta aqui conosco, que não necessariamente representa um ser físico, um movimento, um movimento espiritualista que vem e transforma e faz tudo. E esta realidade é projeção desses seres que não necessariamente eles vêm fisicamente aqui para a face da terra, apesar que, de acordo com alguns períodos, eles necessariamente precisam se manifestar aqui. E, se necessário, eles vêm, mas não de uma forma proeminente, e depois retornam para a sua dimensão. Então, vamos começar a entender essas sete linhas, essas sete tônicas evolutivas. Quando termina, então, a Atlântida, onde os deuses se recolhem com todo o seu conhecimento e surge uma nova etapa evolutiva após a Atlântida, que somos nós, surge um movimento. Esse movimento, falando com o nome mais voltado para a consciência do Oriente, é chamado de Shuddha Dharma Mandalan. O que quer dizer, traduzindo para o português de uma forma direta, mas não confundam com sociedades iniciáticas. Shuddha Dharma Mandalan seria a grande fraternidade branca, que seriam sete forças ou sete linhas que, de acordo com o movimento cíclico, vão gerando seres. Mas isso é passado. Estou falando praticamente de um milhão de anos atrás. Então, esses seres são gerados através desses sete impulsos, que muitas pessoas colocam como nomes e nomenclaturas de mestres, de mentores, mas, na verdade, são sete forças que fazem essa movimentação evolutiva. Qual o nome delas? Abialá, Najib, Germanus, Kutumi, Mória, Serapis. Então, essas sete linhas evolutivas, elas fazem, diretamente conosco, a geração de seres, desde um milhão de anos atrás. Olha quanto tempo. Quando nós pegamos a história voltada para todas as pesquisas e estudos, as pessoas colocam datas errôneas, de acordo com o que eu acredito, que fazem coisas recentes. Ah, dez mil anos atrás, e etc. Nossa, na verdade, isso possui muito mais tempo do que a nossa ciência atual pode comprovar. Então, pegando essas sete linhas, novamente, Najib, Germanus, Abialá, Hilarião, Mória, Kutumi e Serapis. Dessas sete linhas, começam a surgir a potencialidade de seres, todos os grandes seres da humanidade que nós conhecemos, exemplos, como eu já citei aqui, Cristo, Buda, Krishna, Maomé, todos esses grandes seres são descendentes dessas sete linhas. E essas sete linhas, elas vão gerando, de acordo com a necessidade, seres. Então, são seres que são descendentes dessas sete forças ou desses sete impulsos vibracionais da consciência do grande criador. Essas sete forças representariam 100% da consciência. Então, nós diríamos que seriam aspectos, sete aspectos diretos dela. Quando não é necessário, 100% dessa consciência, é necessário 70%, 60%, 50%, fica difícil colocar a nomenclatura. Cada uma dessas sete forças, elas podem lançar também sete subaspectos delas mesmas. Então, é interessante. Daí nós chegamos ao número 49. E quando um aspecto ou subaspecto dessa linha, ele não consegue executar o seu trabalho por causa da humanidade, o que nós temos? Nós temos as vidas esparsas ou almas peregrinas que vêm com um potencial um pouco menor através de seres que aqui se manifestam para fazer a correção de acordo com a possibilidade. Porque existe uma troca. Então, não dá para você falar que a humanidade que falhou ou esses seres que falharam. O que não houve foi a sintonia dos valores desses grandes seres que são praticamente filhos dessas sete linhas que vêm trazer a nossa evolução. E com isso, não existindo a sintonia como deveria ocorrer, acabam acontecendo as falhas, as trincas que depois devem ser corrigidas. Daí que não é um erro na minha reflexão pessoal sujeita a erros e enganos. que os deuses e os anjos também aprendem conosco, com o nosso trabalho. Porque tudo é necessário uma sintonia. Então, é muito difícil a gente refletir dessa forma se nós estamos apegados a religiões ou estamos passando um momento difícil onde, como eu disse no início do programa, dá-se uma falsa impressão que os deuses e os anjos nos abandonaram. Isso nunca ocorre. Mas se nós vamos evoluir, se nós vamos progredir, e isso é inevitável, nos tropeços, nos desafios ou nas fluências, porque esta sintonia entre a fonte criadora e a expressão dessas sete linhas junto da humanidade não ocorre, se vai ocorrer no rigor, depende desta sintonia. Se existe a sintonia, a gente tem um grande impulso. Como eu mesmo disse para vocês, as pessoas que acompanham o meu programa, quem está me ouvindo agora, meu nome é Newton Schultz, eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco todos os programas da Rádio Mundial. Você procurar ali no YouTube o meu nome, Newton Schultz, e procurar a playlist, que é uma pasta, vamos colocar assim, que existe no YouTube da Rádio Mundial, todos os programas que eu gosto de colocar aqui de uma forma mais sublimada o meu trabalho, a minha conexão ou que eu acredito, ali eu coloquei um programa que acredito deva ter sido o último ou no máximo o penúltimo, onde eu falei do nascimento de sete seres especiais que também estão associados a essas sete forças que a gente vai atualizá-las agora. Então, vamos entender o seguinte, então nós temos, depois vou resumir agora, fazer uma síntese, depois que Atlântida acaba, onde os deuses e os anjos estavam diretamente conosco, praticamente eles se recolhem para uma dimensão espiritual, que aí surge o nome de todas essas linhas, culturas e teogonias. Então nós, como nova etapa evolutiva após a Atlântida, recebemos ciclicamente seres especiais e esses seres especiais, eles são oriundos dessas sete forças vibracionais, dessas sete linhas que fazem a conexão com a possibilidade do nascimento ou da colocação deles aqui na face da terra. De novo o nome, Abialá, Najib, Germanos, Hilarião, Kutumi, Serapis e Múria. E essas sete forças possuem, cada uma delas, sete expressões. Então, surge o número 49. E quando essas realidades, voltadas a aspectos e subaspectos, não conseguem implementar o seu trabalho pela falta de sintonia, surge o que nós chamamos de vidas esparsas ou almas peregrinas. E todos nós, é agora que vem uma chave de reflexão, todos nós estamos associados a estas sete forças. Todos nós, num determinado momento da nossa vida, iremos sintonizar a linha ao qual pertencemos e esta linha que nós pertencemos vai fazer com que devagarzinho a gente suba no sentido vibracional e vamos despertando o nosso mestre interior ou o que nós chamamos de espiritualidade. Então, observem, sempre da sua forma, esta fonte criadora ou Deus ou o nome que você queira dar nunca nos abandonou. Então, é necessário hoje, pelo fato de não termos trabalhado direito com a energia e toda a consciência que nós adquirimos na Atlântida, por isso que ela teve que acabar com a água, nós temos agora o grande compromisso de formar essa sintonia e nós estamos vivendo um momento muito lindo na atualidade. Que momento é esse? É um momento avatárico, é um momento onde nós temos a projeção de Budas, por isso que eu sempre falo no final do meu programa que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão, porque hoje o olho da divindade está voltado aqui para o Brasil. chegou no máximo, chegou no Trópico de Capricórnio, onde tudo se iniciou no Trópico de Câncer, onde nós temos os mistérios associados ao Tibete, aquela parte do norte da Índia, onde nós temos Sirinagar também. Esta realidade, depois de milhares de anos, se projeta aqui no Brasil. Então, no Brasil, nós temos esse caldeamento racial fantástico que é uma providência divina, porque o Brasil, no momento certo, depois que tudo for corrigido, depois que tudo começar realmente a ter um valor construtivo real, não embasado em estruturas falsas. Nós vamos estar sintonizados cada vez mais com esta realidade dos Budas da Era de Aquário e todos nós, sem sombra de dúvidas, todos nós vamos poder ter a condição de falar a linguagem mundial, só que nós não vamos crescer materialmente, nós vamos crescer espiritualmente. A grande função, para mim, do Brasil nesse papel, que isso acontecerá, para mim, nas décadas futuras, nós vamos ter um desenvolvimento espiritual muito grande ou nós vamos seguir aquela premissa de que primeiro cuida das coisas de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo, que hoje está completamente ao contrário. Precisamos da parte material, obviamente, senão a espiritualidade não tem sentido, mas não que nós viemos aqui para acumular riquezas materiais. Então, isso é muito fantástico. E essas sete forças que eu citei para vocês, evolutivas, que eu citei o nome dessas linhas e não de seres, elas se associam hoje diretamente com sete tônicas evolutivas que estão associadas ao que o ser humano pode produzir e criar. Vou dar o exemplo desses sete raios evolutivos que hoje fazem toda a parte do arregimentar do trabalho dessas linhas que estão mais associadas ao passado e hoje nós temos essas sete tônicas evolutivas como padrões que cada um se conecta ao raio ou a sua vibração correspondente. A primeira é a alquimia. Só que a alquimia não é a alquimia de pegar chumbo e transformar em ouro. É a alquimia verdadeira do ser humano aprender a processar através da sua consciência valores fantásticos dessa transmutação da pedra bruta na pedra filosofal. A sua expressão direta no mundo humano é a química. A química é filha da alquimia. O segundo raio representa o raio das artes que como tônica evolutiva transforma tudo que ainda é uma pedra bruta numa coisa bonita. Essa é a função da arte transformar através de vários movimentos sejam exemplos música pintura escultura a arte está em tudo que representa o modelar das energias mas no seu sentido artístico de transformar qualquer coisa que precisa ser aprimorada numa coisa ainda mais bela. O terceiro raio é a política. A política que fazendo um trocadilho não que seja a sua verdadeira tradução é a poliética ou as várias facetas da ética que tem como base a verdadeira ética. Então a política sim representa um raio ou uma vibração evolutiva porque nós precisamos de uma forma de governo mas uma forma de governo justa fraterna que trabalha o exemplo a meritocracia onde cada ser humano entende o que pode contribuir com um sistema integral é muito lindo isso nós rumamos para isso o quarto raio que está praticamente exposto é a tecnologia ou a ciência o quanto nós estamos avançando com isso o quinto raio é a literatura a literatura que não necessariamente representa livros pode ser a leitura digital onde nós temos todo o arquivo do conhecimento trabalhado o sexto raio seria uma filosofia ou uma religião que traz realmente o contato direto com Deus sem nomenclaturas onde toda a humanidade independente do nome ou da religião que professe vai começar a entender que todas falam a mesma linguagem o que seria um erro um sectarismo falar que o budismo é melhor que o cristianismo e etc só como exemplo citei essas duas conhecidas tudo é uma mesma energia e a sétima seria a própria parte da taumaturgia ou teurgia que hoje nós temos como reflexo a medicina a cura da humanidade que no futuro será processada de forma diferente de uma forma onde nós vamos como verdadeiros taumaturgos trabalhar a ciência das cores das formas dos sons dos números entendendo que essas energias podem nos curar a verdadeira magia mas uma magia consciente e não com misticismo barato e a oitava que a regimentaria tudo isso é a própria iluminação ou a conexão com todos os arquétipos universais deixadas pelos grandes mestres com potencial de criação atual vejam que lindo isso gente então tudo começa depois do final da atlântida e tudo hoje está diluído para que cada um faça o seu papel em sintonia com alguma dessas sete linhas priorizando isso como padrão vibracional pessoal mas em prol do coletivo você entrou em sintonia comigo meio minuto tá pedrão você entrou em sintonia comigo e você falou assim eu queria entender mais esse metabolismo todas essas coisas que você fala que você traz lembrando eu não sou a fonte sou um mero transmissor do meu entendimento sempre recomendo a sociedade brasileira de obiose que ali você pode fazer a sua iniciação de uma forma até online se for necessário manda um e-mail para minha equipe informa a sua localidade que eles te auxiliam qual é o e-mail equipe arroba newtonschutes.com.br repetindo equipe arroba newtonschutes.com.br o newtonschutes procura no google coloca tudo junto .com.br equipe arroba newtonschutes.com.br informe somente a sua localidade ou mesmo interesse direto de fazer online ok galera espero ter contribuído em algo com vocês no tempo que temos aqui agradeço o pedrão que está sempre ali firme grande escudeiro aí fazendo a parte correspondente para que tudo chegue legal para vocês que os budas da era de aquário estejam em sintonia conosco com o Brasil e com o mundo e eles estão até o próximo programa você acabou de ouvir na mundial programa caminhos da consciência apresentação newtonschutes e aí